Olá pessoal, boa tarde, boa noite, bom dia, sei que é hora que vocês vão estar vendo esse vídeo eu vou mostrar para vocês a minha nova edição, também para dar conteúdo para vocês esse headset da Multilaser Royal, né, está aqui a caixa aqui para vocês eu vou dar só um pause aqui para poder cortar aqui, só um minutinho, continuando pessoal, vou deitar ele aqui só um minutinho pessoal ó pessoal, está aqui ele, ele veio com um adaptador para poder utilizar no computador vou tirar ele aqui para essa caixinha está aqui ó, headset, aqui para poder conectar ele tem um LED aqui do lado, vou colocar aqui na USB só para poder mostrar aqui para vocês, só um minutinho tá aí pessoal, tem um LED aqui, tem um LED aqui ó e é isso pessoal, tamo junto eu vou deixar o link na descrição, caso vocês decidam comprar e é isso pessoal, tamo junto eu vou deixar o link então eu vou deixar o link eu vou deixar curtir 제